Olá, seja bem-vindo ao Papo Cidadão. No programa de hoje, vamos conversar sobre idosos. Você vai conhecer histórias de quem já chegou à terceira idade e ver como o envelhecimento da população brasileira vem sendo tratado pela sociedade. Veja só. Se você gosta de histórias, a coisa vai dar um lixo, principalmente da parte dela. Eu trabalhava no armazém do meu pai, lá em Utinga, eu falava em Utinga, na cidade da Bahia, na região do Monte Chapéu, e aí nós conhecemos lá. Eu sou mais velha do que ele, quatro anos. Ele trabalhava, e aí começou, namorou, namorou. Em 59 nós ficamos noivos. Em 61 nós casamos. Tinha um casal de filhos e meu marido. São meus tesouros que o meu Pai do Céu me deu. Como ela nem sempre se lembra bem das coisas, aí eu fico informando a ela, talvez até com mais frequência, por exemplo, a vinda de vocês. Eu falei ontem, quando falei com a Janaína, falei depois, falei ao deitar, falei ao levantar, e agora há pouco eu fui pedir para ela se aprontar, porque vocês estariam chegando. Como eu estou um pouquinho melhor do que ela, então eu achei por bem assumir aquilo que ocorre com idosos. Tem que tratar dos médicos, não perder consultas, realizar exames. Passei a assumir esse aspecto todo aqui. Ela não se preocupa muito com isso. Também as finanças, não são muitas, mas existem. A questão do envelhecimento é algo muito subjetivo. Tem gente, antigamente, se olhava muito pelo aspecto, está envelhecendo, então está esquecendo, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, então pelas perdas. E a gente, existem também outras vertentes que a gente tenta dar esse outro olhar de que faz parte do desenvolvimento, e que o envelhecer saudável não necessariamente exige dor ou sofrimento, ao contrário. Muitas pessoas pensam que isso aqui é um asilo, mas não é um asilo, não. As pessoas têm... Porque é abrigo. Até quando eu falo abrigo, eu fico um pouco assim... Porque abrigo é qualquer lugar. Uma casa da gente é um abrigo, não é? Asilo é diferente. O que eu conheço de asilo, o que eu conheci de asilo, eram pessoas nervosas, que na época não existia a medicação que tem hoje, e eram pessoas que ficavam até presas. Isso sim era um asilo. Era um asilo. Largada, né? Largada. O parente não vai aqui, não. Os parentes estão sempre acompanhando. Antigamente, o que se chamava asilo, realmente eram pessoas que estavam muito adoentadas, que precisavam de muitos auxílios, tinham questões psiquiátricas envolvidas, sérias, então ficava muito marginalizado. Ainda existe uma marginalização dos idosos na sociedade. E hoje em dia, para a gente quebrar um pouco dessa ideia, não se usa mais asilo, não se usa mais abrigo. É instituição de longa permanência. Como essas instituições se mantêm? De acordo com o Estatuto do Idoso, a instituição pode ficar com até 70% da aposentadoria ou pensão do idoso. E muitos deles se mantêm com o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada para idosos com 65 anos e mais, cuja renda per capita seja um quarto do salário mínimo. Antes, essas instituições, elas tinham um apoio do governo para procurar se adequar, humanizar. E hoje em dia, não tem. Então, muitas estão em situações precárias. A população está abrindo um pouco mais a cabeça, percebendo que realmente a sociedade está envelhecendo. O que se não tem direcionado a isso, são políticas públicas e instituições filantrópicas voltadas para esse cuidado. A gente sabe que cuidar de um idoso não é fácil, cuidar de um idoso não é barato. E hoje existem as instituições particulares e pouquíssimas instituições sociais, filantrópicas, que cuidem desses idosos, que têm uma ajuda efetiva, assertiva e eficiente do próprio governo para que esses idosos venham a ser cuidados. De acordo com a PNAD 2017, já são 30,2 milhões de pessoas com 60 anos e mais de idade. E você vê, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a América Latina, ela vai triplicar até 2050 o número de pessoas idosas em situação de dependência. Esse público é heterogêneo, vão ter idosos que vão ter uma capacidade de compreensão, de reflexão, de compreender coisas abstratas e vão ter idosos que não. Então, realmente, a gente precisa, como sociedade, pensar nessa qualidade de vida para os diversos tipos de idosos que temos e que teremos, que vão vir mais, que vai aumentar essa população. Sabe o que eu não me sinto velho? Eu me sinto idoso. Sei lá, é lógico que... É igual o Pelé. Eu faço uma comparação com o Pelé. O Pelé, quando vê, se ele estiver assistindo um jogo, aí o cara perdeu um gol, ele deve pensar, eu não perderia. Só que também ele não pode... Entendeu? O preparo físico diminui, com a idade... Foi o supra-sumo. Envelhecer foi aquela maravilha que eu jamais esperei. Eu diria que eu estou muito melhor na idade que me encontro do que com meus 20, 20 e poucos anos. Como é que foi a nossa vida nesses 60 anos de cada ano? É desse jeito que vocês estão vendo aqui. Com muito amor e com muito carinho. Falou com poucas palavras. Falei tudo, não foi? E você? Já parou para pensar nessa fase da vida? Depois do intervalo, vou receber dois convidados para bater um papo sobre envelhecimento. Estarão comigo o Antônio Costa, secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, e Mauro Oliveira Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa da OABDF. A gente te espera. Até já. O Papo Cidadão está de volta. E para conversarmos sobre os idosos, eu recebo Antônio Costa, secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, e Mauro Oliveira Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa da OABDF. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Nós que agradecemos essa oportunidade e colocamos à disposição para responder as suas perguntas. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Então, já para começar o nosso papo, eu gostaria de saber a partir de que idade a pessoa é considerada idosa? Bom, o Estatuto do Idoso, já no seu artigo primeiro, preconiza, conforme foi definido em lei, que a idade começa aos 60 anos a mais. Então, 60 a mais é a data que foi estabelecida no Estatuto do Idoso para definir o limiar da pessoa idosa. Então, quanto a isso, o próprio Estatuto já define que é a lei 10.741 de outubro de 2003, onde foi delineado o começo de uma grande caminhada para decidir as políticas do idoso a partir dos anos 60. E assim, a partir de 60 anos, o idoso já tem direito a todos os serviços, vamos dizer assim, que estão desenhados para ele, ou tem alguns serviços que o idoso tem que ter 64, 62, até para a gente poder deixar isso claro para quem está assistindo. A legislação prevê os 60 anos para o marco inicial de uma pessoa ser considerada idosa no Brasil, mas a confusão acontece e é natural porque tem alguns regramentos que falam em 65 anos, como o direito a transporte, por exemplo. Então, as pessoas confundem 60, 65, mas, na verdade, a pessoa é considerada idosa no Brasil a partir dos 60, e algumas regras falam sobre o direito da pessoa ao BPC, ao transporte com 65 anos ou algumas leis específicas de alguns estados, por exemplo, podem reduzir essa idade para 60 anos. É por isso que a gente tem que ficar atento, mas é isso, a partir dos 60 a pessoa é idosa no Brasil. Já que nós já estamos falando de leis e de direitos, então eu gostaria de saber quais os principais direitos que foram conquistados para a pessoa idosa quando a gente fala dessa população. O Estatuto do Idoso é uma lei muito completa, aliás, dentro das leis que muitos países apresentam, o Brasil tem essa lei do Estatuto do Idoso como a lei perfeita e que carece ainda de alguns benefícios para serem cumpridas, na verdade, para ser colocadas em prática. O Estatuto do Idoso traz uma série de direitos que foram, já ao longo do tempo, sendo conquistados pela população idosa. Esses direitos envolvem a questão da saúde, a questão da preferência aos caixas eletrônicos, da preferência ao estacionamento. Também, depois, o Dr. Mauro pode até comentar a questão da preferência jurídica que muitas das vezes não tem tido muita oportunidade de ser cumprida em processos, mas o idoso também tem direito principalmente a remédios gratuitos. A lei determinou que no transporte coletivo a partir dos 65 anos ele é gratuito e no transporte interestadual o idoso tem direito a dois lugares justamente para trazer um acompanhante, talvez o casal e quando não há a necessidade ou seja, o excesso dessas vagas, mesmo assim o idoso ainda tem a redução de 50% na passagem para a viagem interestadual como também nas questões culturais, né, Dr. Mauro? Acessos a teatro, cinema, sempre com essa prerrogativa de ter a meia passagem, a meio ingresso e a facilitação. O idoso ele tem direito a prioridade no andamento processual e a partir dos 80 anos ele tem uma prioridade ainda mais acentuada. Para isso, a pessoa que está acompanhando o processo pode entrar hoje nos sistemas do PJE e lá tem um dispositivo que acusa que ali tem um idoso, né, isso tanto a pessoa que está demandando como a pessoa também que está representando o demandado ou o demandante. Então, esse é um direito que deve ser observado e nós estamos trabalhando inclusive na OAB junto ao TJ também para ressaltar isso aí, é um direito que a pessoa idosa tem, isso está no artigo 51. E com relação aos direitos do idoso que a gente estava falando, o próprio estatuto ele vem garantir algumas penalidades, punições para quem pratica a violência contra o idoso agravando essa situação por se tratar de uma pessoa vulnerável. E aqui no Brasil nós temos alguns institutos, algumas instituições que ajudam como delegacias especializadas no assunto. Então, como o idoso ele passa a ser uma pessoa no geral com alguma vulnerabilidade, dificuldade até de lidar com a família, esses direitos vêm para amenizar essa condição, atendendo aqueles que têm essa vulnerabilidade mais acentuada. Porque a questão do idoso não é só o idoso, é toda uma sociedade que precisa cuidar desse idoso, precisa trabalhar da assistência, porque é obrigação da família, dos filhos e do próprio idoso. E nós estamos vendo uma população mudando, o país também, nós vamos precisar de mobilidade urbana, nós vamos precisar de segurança, assistência médica, respeito, combate à violência e tudo isso só através de uma mudança de concepção da sociedade. E isso passa pela educação. Então, a dificuldade nossa é hoje ver que o processo de envelhecimento está muito mais rápido do que a nossa capacidade de conscientizar a população a respeito desse fenômeno que é o envelhecimento e pessoas que estão envelhecendo e cuidando de pessoas envelhecidas. Então, é idoso cuidando de idoso. Então, são várias situações que vão mudar o raciocínio nessa convivência social que nós vamos observar a partir de agora. Esse crescimento, Samanta, ele vai proporcionar mudanças na engenharia, mudanças na arquitetura por conta da mobilidade, construção de edifícios que possam realmente compor a nova população que está chegando, que não será a população de jovens, será a população de idosos. Na área do direito, também, especialidades para defesa nas medidas cautelares, para aprofundar mais sobre o assunto da cautela para a pessoa idosa. Enfim, nós estamos assistindo uma nova mudança em todos os sentidos para que o Brasil realmente se desperte e se prepare para essa nova realidade. Nós recebemos uma participação pelo Instagram que é da Kelly Nader. Direito do idoso em ter um acompanhante em tempo integral em UTI. O idoso tem esse direito? Olha, o direito, ele é concebido, mas quando vai para uma UTI, é uma situação de emergência, é uma situação que requer cuidados médicos e que, às vezes, o acompanhante e nada vai ajudar aquela pessoa que está naquela situação. Agora, quando o idoso está em uma enfermaria ou em um apartamento, é normal e alegante que ele tenha esse acompanhante. É direito mesmo da pessoa idosa ter um acompanhante. É direito, não obrigação. Porque alguns hospitais, a gente já viu essa situação inverter em função de uma situação bastante constrangedora em termos de sociedade. Pessoas que abandonam idosos em hospitais e não retornam mais. Então, alguns hospitais estavam até exigindo a presença de alguém para acompanhar aquele idoso. Mas é um direito do idoso ter um acompanhante e todos os gastos e a permanência dessa pessoa deve ser suportado pelo SUS ou pelos planos de saúde conforme decisões recentes. os filhos, eles têm obrigação de cuidar do idoso ou dos pais, enfim, pai e mãe idosa? É obrigação, sim. Isso está tanto na Constituição e confirmada no Estatuto que é dever, antes de tudo, da família e essa ordem que foi colocada não é de graça. Então, ela fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Por último, que a gente acha que o Estado realmente deve cuidar do cidadão, mas ele não deve ser a entidade em si, em primeiro lugar. A família, em primeiro lugar, a gente tem estudos e tem confirmações que um tratamento de idoso dentro de casa, um cuidado, um convívio familiar faz toda a diferença em termos de qualidade de vida do idoso. Nós vamos precisar dar uma pausa rápida, mas a gente volta logo depois do intervalo. Não saia daí! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Hoje a nossa conversa é sobre os idosos. Comigo aqui no estúdio, Antônio Costa, secretário nacional dos direitos da pessoa idosa e Mauro Oliveira Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa da OABDF. Já começamos esse bloco, então, com uma participação que nós recebemos pelo WhatsApp da Letícia. Vamos ver. Olá, meu nome é Letícia e eu falo de Brasília. Os meus pais, eles são aposentados e eles vivem recebendo pela internet ofertas de crédito, boletos falsos. Como eles devem proceder com isso? Existe alguma lei que coíbe esse tipo de atuação? Obrigada. Bem, Letícia, levando um ponto bem relevante agora. Esse fato é um fato que nós estamos com o enfrentamento de denúncias no Disque 100. Houve um aumento do número de denúncias, mas esse aumento também não requer que ela acompanhe o número de violência. O que nós queremos dizer é que o aumento está proporcionando uma educação da população de estar apontando que existe violência. Essa pergunta da Letícia é importante porque as redes bancárias hoje, exceção de alguns bancos estatais, você não vai ver um banco estatal fazendo nenhum comunicado na sua casa para ofertar principalmente os consignados. Mas há uma rede bancária que são praticamente financeiras, que de certa forma têm buscado algum cadastro e nós estamos procurando identificar como isso foi possível anteriormente e isso acaba fazendo com que os idosos sofram esse tipo de bullying financeiro. A própria instituição INSS já soltou uma medida que a pessoa quando se aposenta somente depois de 120 dias é que ela poderá fazer um consignado. Agora, a violência ocorre no aspecto financeiro e a pessoa tem que denunciar. A instituição hoje existe um próprio dispositivo na Anatel que permite que a pessoa desligue para não receber esse tipo de perseguição telefônica que existe muito, principalmente à noite. Então, já tem dispositivo nesse sentido. Agora, falta esclarecimento. Precisa esclarecer as pessoas que não querem receber isso. Eu, por exemplo, já travei o meu telefone. Ninguém liga para mim oferecendo crédito porque a gente entrou naquele dispositivo da Anatel e fez lá o bloqueio para não permitir isso. Hoje, já é uma realidade. E o próprio INSS está trabalhando muito na educação financeira. O governo agora, com o nosso programa da Secretaria que nós lançamos, que é o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, ele trabalha especificamente essa área, educação financeira, para promover aos idosos um regulamento da sua própria vida. E aqui, agora, doutor Mauro, vem uma grande questão. A maioria desses consignados não são, às vezes, para a própria pessoa, para o próprio usuário. São para os familiares. São para os familiares. E quando ele vai cobrar, vem aí a violência que ocorre dentro do lar. Porque quando o idoso vai cobrar, às vezes, o cartão nem está com ele mais. Hoje, há uma infração gravíssima também com venda de colchões, que promove que o colchão vai fazer a pessoa viver mais 200 anos, mais 100 anos, que o colchão cura a coluna. Isso tudo é propaganda enganosa. E as pessoas, às vezes, visitam o idoso, pegam o cartão dele e vão até a financeira, fazem o financiamento e a pessoa fica comprometida e o colchão fica lá parado porque no mês seguinte ele não está funcionando mais. Então, nós estamos avisando que essas denúncias podem ser feitas pelo DISC-100 do Ministério da Família e Direitos Humanos e ao Ministério Público e à própria delegacia. Quando não tiver a delegacia do idoso, a delegacia comum do município, porque as delegacias de idosos hoje são quase que não existem em muitos municípios. é denunciar. E ela levantou outra questão que é a questão dos boletos. Então, como é que o idoso pode se precaver para não cair nesse golpe? O que ele pode fazer, doutor? Os golpes sempre demandam cuidado. Então, na família, por exemplo, orientar as pessoas idosas da casa que ao atender passe para alguém que possa se certificar daquela abordagem é importante. Não só boletos, também, por exemplo, tem um caso que ficou clássico também de algumas máfias que se passam por associações que dizem que existe um processo coletivo que envolve aquela pessoa e que, para liberar o dinheiro, ela deve depositar R$ 1.200 na conta de um advogado, passar procuração que depois vem R$ 15.000, R$ 18.000 em função de uma ação ganha lá atrás que agora está sendo executada. Essas coisas não existem. Aconteceu na minha casa com o meu pai que me ligou e ele é militar aposentado, então imaginou que pudesse ter alguma ação, alguma coisa que tomasse em favor da classe. Então, tem que ligar para alguém e isso não existe. É muito fora de um padrão um advogado ligar para uma pessoa e dizer que ela tem direito a alguma coisa sem conhecê-la, abordando dessa forma e nem é isso que o Código de Ética também da OAB permite. Então, essas associações elas são ações criminosas. Então, tem que ter cuidado como na internet, como também mensagens de celular. Todas essas ofertas têm que ter muita cautela. Nós estávamos falando aqui nessa situação do Não Me Incomode, que é um programa agora para ficar excluído de qualquer oferta. Ele já é uma ação decorrente de uma ação do Ministério Público junto às entidades, junto à Febabran, para evitar exatamente esse assédio, junto ao INSS também, que vem tomando todas as medidas para que não vase informações, cadastro de quem vai se aposentar e se aposentou, que nós temos isso, essa proibição de 90 dias e a proibição também... 90 dias nem se faz esse crédito consignado. E depois, até os 120 dias, tem um bloqueio que ele pode desbloquear pessoalmente, mas que não pode também ser ofertado nenhum tipo de crédito consignado, cartão consignado, sob pena de pagar uma multa estabelecida em função do descumprimento dessa regra agora que o INSS fez para proteger, para dar mais limite a essa oferta que passou a ser abusiva. Nós temos mais uma participação pelo Instagram, que é do Carlos RH. após os 65 anos, o idoso, devido à sua idade, pode requerer o BPC independente do recolhimento? A gente meio que já falou sobre isso, mas... Mas tem uma regra que ele tem que observar, não é todo idoso com 65 anos que não recolheu... Primeiro, se recolheu e é alguém passivo de ser aposentado pelo INSS, ele está fora dessa regra. Esse instituto é exatamente para segurar uma pessoa que não tem histórico de recolhimento e tem uma condição familiar também bastante precária... É um parâmetro de um quarto da renda. É, um parâmetro. Se a família tiver até um quarto da renda, ele pode requerer o BPC, porque o BPC também não é só para o aposentado, é também para o deficiente. Então, há uma regra que foi estabelecida em lei, que é os 65 anos, mas há uma análise de renda, a família não pode ter mais de um quarto de renda, e aí ele passa a ter o direito. E quando a pessoa for deficiente também é o que está estabelecido na legislação do BPC. Mas é independente de recolhimento, sim. É, independente da Previdência Social. Está ótimo. O nosso tempo infelizmente acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Nós que agradecemos essa oportunidade, especialmente a nossa Secretaria, que cuida dos idosos do Brasil. Estamos lá à disposição, na Secretaria, tentando colocar o Estatuto de Idoso em prática, e programas como esse nos ajudam muito a esclarecer, em especial, os direitos da pessoa idosa, para que defendam fielmente esses direitos e que façam conhecer o Estatuto do Idoso, porque é uma lei maravilhosa. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor Moura. Muito obrigado também. Eu queria deixar aqui para o ouvinte que eles também têm a possibilidade de buscar algum apoio diante da OAB. Então, as comissões de defesa do direito do idoso, são todas as seccionais, têm essa possibilidade. Então, é entrar no site, buscar algum tipo de apoio, que de lá a gente pode encaminhar, aqui como de Brasília, que eu sou presidente, também tem outros colegas em outros estados, pode ajudar o cidadão a buscar o seu direito. Eu só peço oportunidade para divulgar também o Disque 100, que é o canal de denúncia, para que a pessoa idosa que está sofrendo alguma violência ou algum caso específico que use o Disque 100 e o que hoje está perfeitamente funcionando em todo o país. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Papo Cidadão. Nós queremos agradecer, em especial, a Secretaria, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Samana tem que colocar à disposição, não só a nossa Secretaria, como também o Disque 100 para ofertar as denúncias contra a pessoa idosa e outros problemas relevantes a essa política nacional da pessoa idosa. Muito obrigada. Obrigado, Samanta, pelo convite. A OAB fica à disposição da população também para esclarecer outras dúvidas se quiserem entrar em contato com a gente. Está ótimo. Eu conversei com o Antônio Costa, Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e Mauro Oliveira Freitas, Presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa da OABDF. E também quero agradecer a você que nos acompanhou e participou, enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho